Tudo na vida passa, o moço contempla a janela, do outro lado a moça se traça, e se de repente vem pela donzela uma paixão que nele nasce, o que sua visão num instante revela, isso um dia também passa. Tudo na vida passa, a moça que na igreja se faz santa, pode um passo conhecer a desgraça, e o véu que o faz de manta, escorrega pelo corpo em cautela, passa a colcha que a cama brilhanta, para aquecer os homens dela. Tudo na vida passa, a bela moça uma vez pura, a te deixar que o outro aqueça, e quanto maior for a procura, menos seu coração se gela, em tantos braços de aventura, que morrem de amor nos braços dela. Tudo na vida passa, o aconchego que traz calor, dura como o vinho numa taça, e hoje se nos aquece a um amor, não se sabe da China futuro, se o alento hoje abrasador, trará no porvir desventura. Fez-se de sólido que ontem era massa, e deu-se a parede erguida, fez-se do concreto argamassa, e assim a vida se constrói. Nada temos em nossa mão, só podemos carregar o coração, se a chuva forte a tudo destrói. Tudo na vida passa, desde o sucesso transitório e passageiro, que nos recompensa na butadura, pelo trabalho de um ano inteiro, até os desejos que a gente traça, quando vem o destino rasteiro, mostrar que tudo na vida passa. Ainda a suave juventude e beleza, se eslizam pelo tempo em breves primaveras, pois os anos nos dão a carne e a certeza, das eras nascidas no rosto, mostrando que o tempo agiu com destreza, sem se importar com o nosso desgosto. Também o poder e a glória, que se tão veloz se levanta, quase não marca na história o curto percurso do seu existir, e sopindo tão rápido na trajetória, mais ligeiro trará o seu cair. Ainda o que nos ameaça a vida, suas preocupações e sofrimento, e as dores que nos trazem recaída, ensinam-nos que nada é constante, que a esperança nunca é perdida, do que hoje nos parece gigante. Tudo na vida passa, a semente, uma vez plantada, amanhã é árvore, é fumaça, a vida é efêmera, e num instante a vida passa, e passa o tempo, e passa tempo, e ao césar tem-se a cachaça, e ao choro põe-se a mordaça, e pra isso não atrapassa, pois a vida que a gente se passa, e sofre, e chora, e grita, e vive, e vê, não há quem a desfaça, não há nada que satisfaça, só outra vida, só outra pele, outra mordaça, outra casa, outra vidraça, só outra igreja, outro canto, outro calor, mas se não vemos graça, do jeito que a vida passa, perdemos da vida o sabor, e não há nada que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que a gente invente, por mais que a gente faça, para o bem, ou para o mal, tudo na vida passa. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,